Interessou, mano, o moleque se fudeu, caramba, porra! Sofa e grenades! Cabeu alguma vida, mas ia ficar feio, ó, tá ligado? Tem tempo VTR atrás de tuas, cara! Fire on the wall! Granada! Pão! Flash bomb! Mano, a gente já deu um tiro na cabeça dele, só que tem um cu! Tem um cu, tem um cu! Foi um soldado, foi um soldado, foi um soldado! Tome! Double kill! Pelo, vai, gente, erripeu! There truly is, no people! Flash bomb! Blame! E aí, a gente vai mexer aqui, cara! Olha a diferença desse moleque! Flavio no pallet! 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 Flow, vier em pallet! Flavio no pallet! Flavio no pallet! o jogo há muito tempo então não me importa a 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 travou o jogo cara que porra missão mal sucedida a 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